Olá meus amigos Aqui é um videozinho, mais um video aqui para o canal Um video de estrada Estamos aqui Estamos aqui na região de Serra Serra Prita Ou é Serra Negra Aqui no estado da Bahia, no meio dessa montanha aqui A rodovia é ainda desconhecida Logo logo a gente identifica A rodovia que nós estamos Não sei se é federal ou é estadual Sei que é lá, nós estamos vindo de Ipirá Estamos na região de Serra Negra Ou é Serra Preta, alguma coisa assim Sei que é escudo Estamos aqui nessa bela região aqui Lá de criação Criação de gado Aqui na região da Chapada Diamantina Isso aqui pertence a Chapada Passar aqui a Pontes aqui sobre um rio Tem água Ainda não identificamos ainda Qual é Essa BR aqui É a primeira vez que eu ando pelas regiões Mas Estou achando um espetáculo Estrada boa Nós vamos em direção a BR-116 As imagens que nós temos é essa Não podia ser mais bonita, né Nós que apreciamos esse tipo de imagem Alô, vovô do trecho Francisco Nunes Mostra o abraço, meus amigos Estamos aqui em Território do Baiano Mais um videozinho aqui pra No canal A região aqui é Anguera 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 É isso aí, mais ou menos isso aí Tem um nome estranho, gente Que é até difícil de pronunciar Mas é mais ou menos isso aí Quem é da região aqui sabe, né A gente passou por aqui O quilômetro é 31 Mas a rodovinha aí A gente não identificamos Mas o que é que interessa a rodovinha, né A gente A paisagem dessa Esse canal aqui foi criada Vou mostrar em mais rodoviárias As imagens Do lado do outro E o nosso famoso forró, né Mais e mais fantástica aqui pra frente Que é uma região Que tem bastante morros Olha, pra começar uma venda que tinha ali A coisa mais que eu gosto é de parar em venda de estrada É muito bom Chorinho bom, né Pôs de gasolina aqui Identificação da estrada não tem Tá vendo como pôs de gasolina aqui Não tem nada A gasolina a 6,70 Um 5,66 Estamos aqui na velocidade de 75 km E o que eu noto antes a rodovinha Ela é muito Ela é muito Movimentada em caminhão Tô louco pra saber que rodovinha é essa É impossível que nós não encroajamos uma paga Pai na edificação Uma paga pela estrada Essa aqui é É Anguerra Quando a cidade é Anguerra E eu amo Anguerra é uma cidade grande, não é pequenininha não, não é grande, aqui para a minha esquerda, não dá para mostrar porque sabe como é que é né, aí eu vou rolando de passagem, quando dá para mostrar a gente mostra, mas no momento, e vamos que vamos, estamos aqui nas, nas imediações da cidade diferente de Santana, e estamos a 20km da roda alveia BS116, estamos aqui em uma rodovia aqui, Ipirá, Serra Preta, Banguerra, e agora vamos em direção a BS100, vamos fazer também, vamos sair ali na, ali numa cesta BS100 e o que vai para a BS10011, acredito que seja. Não sei como consultar o mapa, mas é bastante amostrado demais. Vamos passar aqui pela polícia rodoviária, isso aqui se trata de uma rodovista. Ela é fiscalizada pela PM da Bahia. É, estão dando a ordem aqui. Vamos lá. Aqui tem um povoado, tem dois grupos escolares, dois colégios, tem muita criança aqui. Seguimos em frente. Tem uma rotatória aqui. A direita vai para o Senhor do Bonfim, Feira de Santana. Vamos seguir em frente. Vamos para pegar a BR-116. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.